A gente foi conversar, Thalita, com a Ariane. A Ariane fez um parto humanizado e ela contou pra gente como é que foi esse momento tão emocionante, né? É, quando foi que ela decidiu ter esse parto dessa maneira? Vamos conferir. Quando eu engravidei, eu já tinha na minha cabeça que eu queria o parto normal. Porque me falavam já desde o começo que a recuperação era melhor, que pra criança era melhor, que o pulmãozinho da criança ficava mais desenvolvido. Então eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu fui no meu médico, eu perguntei pra ele a respeito do parto normal, como que funcionava. E aí foi onde ele abriu pra minha cabeça, assim, as minhas dúvidas que eu tinha, né? O parto humanizado, eu sempre quis o parto normal sendo humanizado. Eu não queria aqueles partos normais que às vezes a gente vê, assim, histórias, até vídeos que a gente procura no YouTube, né? A gente acaba procurando alguns vídeos. Eu não queria esse tipo de parto, eu queria um parto humanizado mesmo. Aquele contato direto com a criança, aquele trabalho de parto que a gente fica desde o início, né? Esperando a criança nascer em si. Porque tem muitos partos que a gente vê que vai pro hospital e acaba forçando o nascimento. E eu não queria esse tipo de trabalho de parto. Alguns hospitais da rede pública e particular já disponibilizam um quarto pré e pós-parto, desenvolvido exclusivamente para partos humanizados. Ele é um quarto que tem uma maca, só que a maca é uma maca larga, parece uma cama em si. Tem um guarda-roupa, tem um banheiro que parece o banheiro da tua casa, tem um sofá, tem bolas de pilates, tem aqueles... todos os preparatórios pra você ficar durante o trabalho de parto, né? Que facilita você entrar em trabalho de parto mesmo, dilatação, alivia dor, entre outros, assim. Então, assim, o quarto ele é todo preparado mesmo pra você passar por esse trabalho de parto. O trabalho de parto na água, água quente, ajuda, estimula a dilatação e tira um pouco da dor. Então, assim, praticamente 90% do meu trabalho de parto foi dentro do banheiro. Eu fiquei bastante tempo na água. Eu gostei... a bola de pilates, eu não me adaptei muito a ela, que tem aquela bola que a gente fica fazendo exercício. Eu gostei mesmo, era parecido um piniquinho, assim. Ele é meia lua, que eu sentei nele e ali eu fiquei debaixo do chuveiro, assim, por horas. Na hora, assim, a gente... quando tá com o trabalho de parto que tá na dor intensiva, assim, aquela dor mais intensa, que tem umas horas, assim, da dilatação, das contrações que são muito próximas, a gente fica, assim, fora de si. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia comer, eu não queria nada. Você quer ficar naquele teu momento da tua dor mesmo, porque é um trabalho de parto que dói. Não dá pra negar que dói, dói. Mas eu não me arrependo. Na hora eu falava, nunca mais. Só que depois, se eu tiver mais filhos, todos vão ser de parto normal. Não dá pra negar que dói, 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 não dá pra negar